E hoje, naquela revisão especial de Yamaha, hoje temos a do Glaucio Júnior e temos a grande desamor. E o que é legal, senhores? A bengala do Glauco, você nunca trocou o óleo, né, Vovão? Não. Quantos quilômetros está? 10 mil. 10 mil. 10 mil km? O Bruno que faz o serviço aí. 10 mil km. Quem quiser, depois entre em contato com ele. Vou gostar. Peraí, peraí. O celular é 9. Ou acesse o canal lá. Acesse o canal. Você quer que eu fale o canal? Não, não. É que o cara está anotando. Ah, tá. Tem que eu falar uma coisa. Beleza? Anotou o telefone? Bom, é o seguinte. Vem cá, vem cá. Vem cá. Caralho, cadê a garrafa? Ô, irmão, olha as palavras normais acontecendo aqui, ó. A garrafa estava ali. Essa é a garrafa, ó. Ó, essa aqui é o óleo original que estava na suspa do Gonza. Está parecendo... Não, é o do Glauco. Ah, é, no do Glauco. A do Gonza, peraí. A do Gonza está com 20 minutos e nunca trocou. É, ó, se liga. Gostou? Gostou, né? Então está boa a cor. Petróleo, irmão. É petróleo que chega na suspa do Glauco. E nós estamos fazendo o quê? Nós vamos colocar um Aerokip também. Que afinal, a pegada do Gonza é Race. É Race, que já está aqui, ó. Beleza? E 5.1. Tá? Fica bom, né, o farol aqui, ó. Deixa eu ver. Fica. Bota do lado da bengala. Fica bom. Aqui, ó. Não, não, não. Aqui, assim. Aqui, isso. É, o que você... É, o que você... É, o que você pode fazer... É, o que você pode fazer esse aqui mais embaixo, o seu original... Cadê o original? O original está lá no fundo. Não, pega aquilo lá que você está fazendo. Ah, esse mesmo. Ó, se você fizer assim, ó, e colocar... Quer ver? Ó, assim. Ó, assim, ó. Assim, ó. Não, não, não. Ó, traz esse aqui aqui. Ó. E esse aqui se põe um pouco mais assim, ó. Tá. Mas é o Anderson V, ó. Aí ia ficar a GS 1200, ó. Ah, show! Tá ligado a GS? Ah, tá ligado a GS? Aí fica legal. Não, é o BMW 200? Não, é, 650, 800 também tem. Então, é isso aí. Tá bom, alguns anos também vai acontecer. Daqui a pouco eu já volto com mais informações. Pra gente ver como é que está o óleo de bengala. Então, tá todo mundo colocando o 10W. Tá bom? Porque eles são hardcore. Você falou. Porque eu falei. E eles são hardcore. Então, tá bom. É isso. Quer fazer alguma coisa, Marcos? Eu te amo. Eu também. Então, tá. E eu vou lá, como quer falar uma coisa importante aqui? É o seguinte. Você vai dar um abraço pro Mike, né? Opa, desculpa a tosse. Joga em você no GTA. E vai pro canal Tosco Gamer, lá tem dica. Canal Tosco Gamer. Foi o que fez a gente viciar no GTA. E se a gente sabe alguma coisa hoje, deve esse canal. Então, tá bom. Qual que é o telefone? Brunão, vai passar o telefone pra gente aí. Passa o telefone, Brunão. Pessoal aí, Zé. Nove. É... Que é no São Paulo. Então, agora eles colocaram o nove na frente, né? E é celular. Então, é nove. Notou aí? Nove. Dezenove. Oito. Tá bom, Brunão. Obrigado, valeu. Pega no seu celular, porque eu não ligo pra mim. Pega no seu celular, no meu telefone e passa pra eles. Peraí. Caralho, o celular tá lá dentro. Na verdade, é melhor pegar o seu telefone pra passar pra eles. É que no meu não tem anotado. Pega no seu. No seu eu acho que tem. Eu não tô achando lá. Não? Tá tudo bem, depois eu passo. Mas assim, alguém te ensina a sua confiança? É. Pode ser qualquer um. Sua esposa, por exemplo? É... Tem que ser em confiança. Alguém? Exato. O que a gente vai fazer aqui, fala, Brunão? A gente vai fazer aqui, é... Escape, né? Olho e filtro. É... Vamos também colocar a velha eritio, né? Pra lá dar 167 de final. E vamos também mexer em fluido de freio, óleo de bengala, bateria, fazer a revisão da TBI. Vamos verificar também o pneu, né? Pra ver se tá em ordem. Vamos verificar a folga de válvula. E no caso assim, por exemplo, o Gonza tem uma Lander. Ele tem uma Lander. E se você perguntar pra mim, entre a TNL é a Lander? Eu escolheria, eu acho que a CB300. Ela é o ideal pra gente andar no trânsito nesse dia a dia. É disso que eu tô falando. É aí que tô falando. Agora, por exemplo, se eu posso falar que eu tinha uma Bandit em 2008, 2009. Você me pergunta o quê? Se eu tô vendendo essa moto. Não, eu achei que você tinha trocado. Eu pensei que você tinha vendido a Lander e tinha pego a XT. Olha. Isso aí. Galera, houve um erro aqui na contagem da quilometragem. São 23 mil, tá? Eu falei 20, é... 23 mil. Então nós vamos abrir essa bengala virgem. Que nunca foi aberta. Vamos ver como é que tá lá. E a virada no sapato. Vai. Vai, vai, filho. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aê, moleque. Sabe tudo. Pronto. Vai ser só... Vai vir só dessa... Vai vir desse ponto aí. Tipo... Rala, tio, muito rápido. Não, o cara é lindo, velho. É, não. O cara é, porra. Tira muito rápido, porra. O cara é, porra, caralho. É agora, é agora, é agora. Agora é a hora. Não é hora dessa hora. Essa hora é esse do Forrester Deus. Vamos lá. Beleza. Oh, o cheiro não tá ruim o cheiro, não. Mas o que que é maisena que você usa aqui? Não tá, olha. Puta que parede. Mano do céu. Olha. Vocês têm problema com ir ao banheiro? Petróleo total. Cara, o meu tá mais bonito. Bom, agora vocês vão acompanhar aí a saída de todo o líquido. Todo. Mantenha filmando. Peraí, peraí, silêncio. O que que isso faz lembrar pra você, Durval? Faz lembrar... O garotinho tarodinho. Sabe o que que eu penso? Sabe o que que eu penso nessa hora? Sabe o que que eu penso? O cara que vai chegar e vai fazer o comentário. First. Peraí. Vou esperar aqui. Saúde, galera. Peraí. Peraí. Obrigado.